Oiê meus amores! Bom, perdoem eu estar assim de roupão, é que eu acabei de gravar o tutorial dessa maquiagem especial do Outubro Rosa, inclusive o tutorial já tá aí no canal entra aí pra assistir ao vídeo anterior a este, aposto que vocês vão gostar mas hoje eu não vim aqui falar de maquiagem nem de beleza como vocês já viram aqui no título, hoje eu vim falar sobre o meu novo celular então eu já aproveitei que eu estava aqui em clima de gravação então eu já falei, bom, vou gravar porque sabe lá Deus quando eu vou ter outro tempinho abençoado assim pra gravar pra vocês falei, não, mas eu vou aproveitar, deixo e vou gravar porque senão é e esse é o vídeo que vocês estão me pedindo muito depois que vocês viram que eu ganhei um novo celular então quem me acompanha nas minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram que é esse que você tá postando aqui na tela pra vocês sempre vê as coisas de primeira mão, tá? então se você ainda não segue, segue lá pra me acompanhar sempre tô postando stories pra vocês, postando coisa, foto, enfim, bem legal então viu que no começo do mês acho que foi no começo do mês eu ganhei o iPhone 7 da minha mãe e eu fiquei chocada e muito feliz quem já me acompanha há um tempão sabe que antes eu tinha o Samsung Grand Prime tipo, tipo, desde o final de 2014 que eu tinha comprado ele eu já não aguentava mais, ele já não estava mais assim me suportando também sério, gente, celular, nossa, eu tava péssimo, péssimo, péssimo também, né? desde 2014, né? e eu queria muito o iPhone 6 Plus porque, particularmente, eu gostava mais do design do 6, né? do 6S depois que eu tive o 7, eu passei a gostar mais do design dele e daí eu pensei em pegar o 7 Plus só que, gente, eu não tinha noção do tamanho que é o Plus tipo assim, eu gosto do celular grande, mas também precisa ser, tipo, do tamanho de um tablet, né, gente? e eu peguei na minha mão, eu vi ele, assim, pessoalmente é muito grande, muito grande, tipo, mesmo fica ruim até pra digitar com a mão acho que nem dá pra digitar com a mão só com o Plus e, então, eu peguei o 7 normal mesmo porque ele tem um tamanho grande é do tamanho do Samsung Grand Prime então, já tô acostumada com o tamanho dele então, não tive problema com isso e, gente, já adiantando eu tô amando o celular tô, tipo, apaixonada mesmo por ele, assim, demais e, então, acompanha aí o vídeo que eu vou mostrar aí pra vocês mostrar o design direitinho e mostrar pra vocês também tudo que tem dentro dele tá bom? Então, fica aí com o vídeo e espero que vocês tenham Bom, amores, então esse é o designer dele não liguem que ele tá um pouco sujinho de pegar com os dedos, tá? mas ele é assim, o rosé gold ele tem uma faixinha branca aqui na parte de cima como vocês podem ver e aqui na parte de baixo também, tá? aqui é a câmera aqui é o flash aqui são os altos-falantes aqui e aqui e aqui é a entrada de carregador e de fone de ouvido ou seja, não dá pra você carregar o celular e ouvir música ao mesmo tempo daí, virando aqui tem volumes de mais e de menos e aqui um bloqueiozinho pra vibrar o celular e pra tocar deste outro lado aqui tem a entrada do chip e aqui o botãozinho de bloqueio e desbloqueio essa é a parte da frente do celular, tá? aqui alto-falante também aqui câmera e aqui o botão que não é mais botão se você clicar não dá, tipo, pra clicar não dá o clique porque não é mais botão tá? é touch ou seja só com touch mesmo, tá? e ele dá um cleque quando você põe o dedo porque ele vibra então dá a impressão de que é botão ainda mas não é, tá? é só uma vibradinha que ele dá e aqui é a tela inicial tá? ele abre com a digital o que eu acho mais fácil tá? mas se quiser dá pra você colocar a senha também, ó quando erra muitas vezes a digital ele pede pra pôr senha aí, ó aí dá pra pôr senha também, tá? mas eu prefiro a digital que é mais fácil ele já está atualizado com o iOS 11 então mudou um pouquinho algumas coisas como por exemplo aqui o sinalzinho é... do sinal da operadora antes eram algumas bolinhas agora é... de celular normal fica esses pauzinhos aqui tá? aqui embaixo também quando você sobe mudou as configurações daqui quem tem iPhone com atualização anterior vai perceber a diferença mas ficou bem legal agora bom, aqui já tem alguns aplicativos que vem do próprio celular como este e-mail tá com tudo isso de e-mail porque eu usei a minha conta do gmail aqui, tá? é a conta do gmail que eu uso pro YouTube enfim, pra parceria por isso que tá tudo isso de e-mail precisa dar uma limpada aí calendário, fotos, câmera, mapas relógio, tempo, bolsa valet, notas, lembretes iTunes Store e esse aplicativo Store que é pra baixar as coisas iBooks, vídeos, casa, ajustes que é desajuste de celular saúde e aqui eu criei uma pastinha pras minhas redes sociais eu ainda preciso organizar porque eu baixei bastante coisa ó, então eu preciso organizar ainda a pastinha aqui de redes sociais, tá? mas aqui tá os principais Facebook inclusive vou deixar aqui pra vocês pra vocês me seguirem, tá? eu não consigo mais adicionar amigos porque já excedeu o limite de 5 mil amigos mas eu sempre publico as coisas em modo público porque tem muita gente que me segue no Facebook, ó quase 5 mil pessoas então segue lá também Valeria Prado pra me acompanhar mais de pertinho da vida pessoal, tá? então aqui tem Instagram Instagram também que é a rede social que eu mais uso, gente ó vamos aí ó, essa daqui arroba by Valeria Prado eu sempre posto muita coisa faço live posto stories, tá? então sigam aqui tem o aplicativo do YouTube e Snapchat que é algo que eu não uso mais, tá? mas eu tenho aqui tem o WhatsApp e Twitter também que é legal vocês me seguirem lá que é a forma mais prática que eu tenho de falar com vocês assim, a rede social mais próxima que eu consigo responder todo mundo enfim é aí é a Valeria Prado aqui então sigam lá pra gente bater um papo e o Messenger do Facebook tá bom? aí passando pro outro lado tem alguns aplicativos do próprio celular também FaceTime calculadora podcasts watch arquivos esse extras aqui também que vem do próprio celular bússola de dicas gravador contatos amigos e buscar aí tem esse Numbers aqui que não sei pra que serve iTunes 1 o iMovie que é editor de vídeo pages keynote esse get it band e aqui eu tenho uma outra pastinha com editores de fotos não tenho só isso de editor de foto tá? eu preciso organizar como eu já falei mas esses dois é um dos que eu mais uso o que eu uso em todas as fotos é o VSCO CAN e o Airbrush eu uso em algumas fotos tá? aqui tem o Gmail o meu vivo que é o aplicativo da minha operadora esse Hyperlapse acho que é assim que se fala que é um aplicativo muito legal do Instagram que é pra você gravar vídeos e estabilizá-lo sabe? não ficar mexendo muito o Waze esse BitEmode tradutor esse Reports que é pra você ver quem deixa de seguir enfim todas essas coisinhas do Instagram Boomerang esse Photofox eu acho é um aplicativo de edição eu ainda preciso testar ele nunca usei tá? isso daqui gente eu baixei mas eu nem sei pra que que é Pixoo gente nem sei pra que que é depois eu preciso ver esse Snapseed também que é um aplicativo de edição bem legal HDR câmera é um aplicativo de edição de foto bem legal esse Unum que é um aplicativo pra você organizar o feed do seu Instagram eu acho que eu quero começar a organizar meu feed não sei então aqui você pode colocar as fotos pra você ter uma noção de como que vai ficar o feed nunca usei né? porque eu tenho preguiça disso esse Facetune 2 que eu baixei que eu não gostei vou excluir Ricardo mandando mensagem tem Spotify pra quem quiser me seguir aqui é o meu Spotify Valéria Prado daí eu tenho esse Planoli que é a mesma coisa do Unum eu só baixei os dois pra ver qual que eu vou ficar esse YouTube Studio que é pra criadores do YouTube pra verem curtidas comentários pra você responder daqui é tipo uma configuração dos vídeos tá? um painelzinho pra você configurar seus vídeos e tal é só pra criadores de conteúdo tá? aqui metrô São Paulo e CPTM oficial que é de metrô e trem de São Paulo pra você ver rotas enfim melhor e aqui hashtags pra você pôr no Instagram sabe? e é isso que eu tenho no celular aqui na barra de baixo eu tenho ligação né? Safari mensagem e música então é basicamente isso que eu tenho no meu iPhone eu gosto sempre de estar baixando coisa nova tá? mas basicamente é isso que eu tenho por enquanto me deixe sugestões de aplicativos aqui embaixo nos comentários pra eu baixar e testar eu não vou falar muito de fichas técnicas dele galera porque eu não sei de verdade eu sou péssima pra entender assim da tecnologia dos celulares tá? mas eu sei que a câmera dele é ótima eu tô amando principalmente o vídeo eu tô amando tipo mesmo tá? esse é o iPhone 7 normal ele é de 128 gigabytes o que eu amei porque eu posso nossa baixar várias coisas tirar várias fotos que a memória vai ficar ok tá? e então é isso tô amando meu novo celular ele é maravilhoso e aí galera vocês gostaram do vídeo eu espero que sim acho que deu pra vocês terem uma noçãozinha de todos os meus aplicativos tudo que eu uso principalmente de edição de foto que vocês perguntam bastante então deu pra vocês terem uma noção né e eu acho que é isso então espero que vocês tenham gostado que eu tô amando e então é isso espero muito que vocês tenham gostado não esquece de deixar seu like aqui no vídeo que é muito importante pra mim muito importante pro canal pro crescimento dele pra eu saber também se vocês estão gostando do vídeo ou não deixa seu comentário aqui também no vídeo com alguma dúvida ou sei lá alguma coisa que você queira comentar alguma dica de aplicativo também pode deixar aqui falando que eu adoro baixar coisa nova então comenta aqui eu vou me trocar informações que eu respondo vocês caso você que tá me assistindo não é inscrito ainda no canal por favor se inscreva aqui embaixo no botãozinho inscrever-se vermelhinho pra não perder nenhum vídeo a partir de agora e ative as notificações também pra vocês não perderem os vídeos em primeira mão então é isso a Val vai embora mas a Val volta pra vocês tá bom meus amores uns super beijos no coração de vocês fiquem com Deus tchau e até os próximos vídeos tchau 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 Legenda Adriana Zanotto